Música O grupo Maria Cotia trouxe a nostalgia das radionovelas para a Praça da Biquinha no Tijuco. A apresentação lembrou da era de ouro do rádio e definiu o teatro como novela ao vivo. A gente tem um espetáculo que chama Como a Gente Gosta, que é uma história do Shakespeare. E aí em 2012 a gente circulou com ele pelo norte de Minas, por 15 cidades. E a gente ia montar o espetáculo na cidade e todo mundo ficava perguntando pra gente assim, ah, mas vocês têm que explicar o que é teatro, porque quase não tem teatro aqui, o povo da cidade não sabe o que é teatro. E aí a gente falava assim, ah, mas o que é teatro? Aí várias cidades responderam pra gente assim, pai, teatro é novela ao vivo. Aí a gente falou, gente, a gente tem que fazer uma peça, que a gente chegue na cidade e fale assim, venha ver a novela ao vivo que é o teatro. Música Ver comédia é sempre muito legal, uma comédia bem feita. E são espetáculos menores que eu gosto de trazê-lo. O Tales tem uma dificuldade de entendimento, mas ele adorou, riu o tempo todo, participou quase, né? E super, pra nós assim, é uma ativação mental, espiritual, é uma delícia, adoramos. Música 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 Música